As escolas públicas de educação básica tem agora até 16 de março para fazer inscrição no prêmio Experiências Educacionais Inclusivas. O prazo terminaria no próximo dia 31. A ideia do prêmio é divulgar e valorizar experiências inovadoras de inclusão escolar de estudantes com deficiência e superdotados. Serão premiados trabalhos de escolas, de secretarias de educação, estudantes dos anos finais do ensino fundamental e de alunos de qualquer série do ensino médio. Todas as informações sobre o prêmio estão no site do Ministério da Educação.